Ai, hoje é o grande dia que eu vou batalhar contra o meu segundo ginásio, que é logo ali na frente. É um ginásio meio esquisito, não é gigante como o outro, né? Mas eu acho que ele é poderoso. Meu pai me falou um pouco dele, que acho que o avô do menino que é dono do ginásio, ele era dono antes. Ai, pelo jeito ele é um tipo planta, né? Por ser, sei lá, um lugar meio, uma floresta, sei lá. Vamos lá, vamos lá. Ai meu Deus, tem um Pokémon aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar uma lida aqui nessas plaquinhas aqui. Beleza, o dono do ginásio é o Ramos. Mas Ramos era o vô do menino que o meu pai tinha falado. Será que eles não trocaram a placa até hoje? Ai, eu não sei. Ai, mas eu vou lá. Nossa, o ginásio é todo pra dentro. Todo pra dentro da terra. Meu Deus, que ginásio... Que ginásio é esse? Meu Deus. Caraca, com certeza ele é tipo planta. Ali, ali o líder do ginásio. Ali, já vi ele. É um menininho também. Será que todos os líderes do ginásio agora da região de Carlos são jovens na minha idade, assim? Ai meu Deus do céu. Tá, eu vou descer lá. Nossa, que lugar lindo. Meu Deus. Meu pai falou que o vô dele era muito poderoso pra mim tomar cuidado com ele. Ai, eu espero que vocês estejam preparados. Que vai ser complicado. Eu acho que aqui sobe, né? Nossa. Que lugar é esse? Meu Deus do céu. É, tá falando aqui que é o Rammus mesmo. Mas o Rammus era o vô dele. Ai, não dá nada não. Vamos subir. Vamos subir. Galera, vocês têm que fazer o papel... Meu Deus, ele tá ali. Meu Deus, vocês têm que fazer o papel de vocês, galera. Sério. Vocês têm que fazer. Vai. Um, dois... Eu vou jogar o Combustion. Porque já que ele é um tipo planta ou de fogo, dá mais efeito contra ele. Então vamos lá. Vai, Combustion. Manda um Ember. Combustion. Vai. Boa, Combustion. Boa. Ai. Eu tenho que tomar cuidado com esses ataques dele. Que eles vão deixar dormir nem essas coisas. Vai, 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 vai. Boa, Combustion. Boa, 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 boa. Boa, deixa eu tomar um Victor... Ai. Prickling. Ai, vai. Vai, Ember de novo. Ai, ele colocou... Acorda Combustion pela... Ai. Ai. Ai, meu Deus do céu. Esse Victor Bell dele é muito forte. Meu Deus, vai, vai. Vai, Pikachu. Ai, dura que eu soltaria ataque elétrico no Pikachu. Vai. Ai, vai, Pikachu. Boa. Boa. Ai, meu Deus do céu. Ele é forte. Ele é forte. Nossa, bem que meu pai falou que ele é forte pra caramba. Meu Deus, ele tem um Ivysauro. Também. Boa, Pikachu. Ai. Vai, vai, vai. Ai, não. Vai, Pikachu. Boa, pelo menos separado ele também, Pikachu. Nossa, que Pokémon chato dele. Boa, 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 boa. Boa. O que ele tem? Meu Deus, ele tem um Ivysauro. Meu Deus. Meu Deus, vai, vai. Vai, vai, Pikachu. Ai, dormindo de novo. Ai, não. Ah, mano, o Pikachu tá dormindo. Acorda, Pikachu. Pikachu, acorda. Ai, o Pikachu já era. Tá, agora eu tenho que fazer uma jogada inteligente. Calma. Eu acho que eu vou guardar o meu Granger pra final. Calma, calma. Vai, vai, Riolo. Vai, Riolo, vai. Vai, eu confio. Ai. Ai. Todos os Pokémon desse cara deixaram dormindo. Meu Deus. Nunca vi. Beleza, ele tem um Servine também. Nossa Senhora. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou tacar o meu Servine também. Vai, Servine. Servine, quando é o Servine. Vamos ver qual que é mais forte. Vai, vai. Ai, o dele é forte pra caramba. Vai, Servine. Eu confio em você. Meu Deus. Por que que não dá certo? Ah, boa, 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 boa. Ganhei. Ganhei. Eu ganhei a Insignia. Eu ganhei minha segunda Insignia. Obrigado. Bem que meu pai falou que você era bem forte. Mas eu consegui ganhar. Eu ganhei a Insignia. Eu tenho a minha segunda Insignia. E agora só faltam mais seis pra mim entrar no torneio Pokémon. E só faltam mais duas pra mim desafiar aquele ginásio que me expulsou. Porque eu tinha que ter quatro Insignias. Meu Deus. Eu nem acredito nisso. Meu Deus do céu. Ai, eu tenho que ir correndo lá em conta do meu pai agora que eu peguei a Insignia de planta. Meu Deus, ele ia ficar muito feliz. Ai. Que isso? Meu Deus. Por que que tinha um buraco aqui? Cadê o meu Pikachu e o meu Greninja? Eles sumiram da minha mochila. Meu Deus do céu. Ah, não. Não é eles de novo. É eles. Será que eles... Será que eles estão com o meu Pikachu? Ai, eu não consigo ir. Ai, eles vão sair voando. Meu Deus do céu. Eles pegaram o meu Greninja e o meu Pikachu. Meu Deus do céu. E o Pikachu acabou de batalhar ali no ginásio. Ele não... Ai, eu tenho que levar ele dentro do Pokémon, senão ele vai morrer. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que sair daqui rápido. Calma. Calma. Eu não vou deixar eles se levaram o meu Pikachu e o meu Greninja. Não vou deixar. Não vou deixar. Não vou deixar. Calma. Calma. Eu tenho que fazer alguma coisa pra tirar eles ali. Mas, duro, que só o Servain tá em condição de batalhar agora. Tá. Calma. Eu vou ali. Eu vou ali. Calma. Calma, amigão. Calma, amigão. Eu vou tirar vocês daí. Calma, 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 calma. Eu não consigo nem quebrar isso daqui. Pikachu, eu ainda não vou dar um choque do trovão. Ele também não dá. Meu Deus do céu. Ai, tá. Faz o seguinte, amigos. Eu vou seguir eles até a base da equipe Rocket. Lá a gente faz alguma coisa, tá bom? Tá. Ai, eu acho que eu vou usar a mesma tática que eu usei quando pegaram o Pikachu do meu pai. Deixa eu dar uma olhada aqui na frente. Calma. Nossa, tem um Electrabuzz. Um Pidioto. Um Abra. Um Dokking. Era Pokémon diferente, porque eu lembro que tinha um Scizor aqui também. Tá. Eu vou usar a mesma tática. Eu precisava chamar meu pai pra me ajudar, porque só o Servainy tá em condição de lutar. E olha lá, ainda que ele tá bem machucado da batalha. Ai, eu vou ter que fazer isso eu mesmo, eu acho. Ai, o único que tava em condição de lutar era o Greninja. Eles pegaram quando eu caí naquele buraco. Ai, que droga. Eu odeio a equipe Rocket. Tá, eu acho que isso daqui já dá pra mim entrar. Parece que aqui dentro da base deles, eles deixam os mesmos Pokémons de sempre. Eu lembro daquele emboar, e eu acho que na porta é por causa dos intrusos, ó. O Gengar e o Malakazan. Tá, tá, vai. Calma, vai. Sem eles me verem. Por favor, não me vejam. Eu tenho que recuperar os meus Pokémons rápido. Rápido, rápido, rápido. Eu tenho que bolar uma estratégia. Porque eu tô sem nenhum Pokémon aqui comigo. Servainy, eu acho que vai ter que ser você mesmo. Meu amigão, sério. Calma. Ai, será que eu consigo? Ai. Ai, eu espero que ele não deixe meu ouvido. Ai, eu espero que ninguém me ouviu. Eu espero que ninguém me ouviu. Calma. Calma. Eu vou ter que entrar pelo mesmo lugar que eu entrei da última vez. Eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu. Eu tô com muito medo. Tô com muito medo de entrar aqui. Vou entrar por aqui. Calma. Calma. Será que ele tá ali? Meu Deus, eu tô vendo. Eu tô vendo o Meow. O Meow e o Albofete. Eles estão prendendo o Pikachu. Eles são muito burros. Eles não sabem que eu peguei eles da última vez no mesmo lugar. Tá. Eles estão colocando o mesmo os meus Pokémons ali. Eu vou ter que pegar eles. Calma. Calma. Mas eu não... Eu queria tanto o meu pai agora. Ele ia acabar com aquele Hogget rapidinho. Calma. Eu não posso ir lá. Eu não posso ir lá sem um plano. Porque senão eu posso colocar em risco a vida do Riolo, do Servain e do Kombuski também. Ai, meu Deus do céu. Logo agora eu já tava feliz com a minha segunda em seguida. Eles vão lá e roubar o meu Pokémon. E nossa, se meu pai souber que eu tô aqui, eu tô ferrado. Meu Deus do céu. Calma. Eu tenho um plano. Eu vou usar a minha picareta bem embaixo deles. Bem embaixo deles. Eu acho que eu vou ficar preso junto com eles. Que daí pelo menos o Grenja consegue me ajudar. O Grenja num batalhão na batalha. Então vai. Calma. Ai, onde será que eu tô? É aqui, será? Ai, meu Deus do céu. Eles estão bem ali. Eles estão bem ali. Calma. Ai, será que eles me viram quebrando isso? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Ai, eu tenho que achar bem onde ele tá escondido. Ai, meu Deus do céu. Ai, não acho nunca. Cadê eles? Ai, meu Deus do céu. Eles vão me ver. Eles vão me ver. Volto, 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 volto. Será que é aqui? Não, não é aqui. Mas é que podia ser um plano de fuga também. Calma, calma. Calma. Eles devem estar bem aqui, ó. Caraca, eu não consigo achar eles. Será que eles estão... Eles devem estar aqui, ó. Caraca, eles esconderam muito bem... Calma. Aqui. Aqui. Não, não é aqui. Não. Meu Deus, eu não consigo achar meus pokémons. Meu Deus do céu. Eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta. Deve ser mais ou menos aqui. Calma. Calma. Pikachu. Grande, calma. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ficar aqui dentro. Eles não podem me ver. Calma, 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 calma. E aí, galerinha? Vocês curtiram esse episódio, mano? Ficou legal que, tipo assim, ele ganhou a insígnia, né? Aí, depois, mano, logo em seguida, ele cai num buraco e a equipe Rocket Hoppa os pokémons principais dele. E será que ele vai conseguir sair dessa, galera? Porque, meu, vocês viram que o Surviving tá quase, quase, mano, não aguentando mais batalhar, né? E, mano, os outros pokémons dele estão todos capturados. O que será que vai acontecer no próximo episódio? O que será? Deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer, porque eu quero ver de vocês, demorou, galera? Então, é isso aí, meu. Se você curtiu, sabe, deixa muito like aí embaixo, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, deixa muito like, porque, mano, muita gente esquece de deixar o like aqui no vídeo, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, clica no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, mano, beleza? Geralmente, os vídeos de pokémons X e Bloom saem, geralmente, oito, oito, pouquinho, tá ligado? Depende de como que vai tá o dia, se vai tá corrido, se vai tá mais de boa, aí sai um pouquinho mais cedo. Demorou, galera, hoje foi mais de boa, vai sair um pouco mais cedo, eu acho, beleza? Então, é isso aí, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então, se você não me segue nas redes sociais, me segue lá, mano, pra não perder nada do que eu posto lá, demorou, galerinha? Bom, já saiu dois vídeos no canal hoje, saiu Pixelmon 5.0.1, saiu também Dragon Ball Super, então, mano, se você perdeu, confere no canal e é nóis, galerinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo pra vocês, um abraço e tamo junto! Amo vocês!